Olá galera do YouTube, você que é novo por aqui e tá chegando agora, já vai chegando se inscrevendo no canal, deixando seu like, ativando a notificação, assim ficará informado sempre que tiver vídeos novos. Então galera, mesmo após o momento de descontração da casa, Jessilane começa a se desesperar e falar sozinho com saudade da sua amiga Lina, veja aí. Ai amiga minha amiga, você ia amar isso aqui viu, foi tudo e uns canudos. Então galera, é isso aí, como vocês podem ver, esse é o momento que ela começa a falar sozinha, então galera, é isso aí, vai me ajudando aí, se inscrevendo no canal, vai me ajudar muito, tá bom, valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri